E aí galera, como é que vocês estão? Sabadão, sabadão de boa! Vira aí a tatuagem de ontem, ficou foda viu véi? Aí ó, caralho, você é fresco? Não, não é talapada. E aí vamos ter um projetozinho pra vir mais pra cá, aí ela vai esfumaçar, vai ter outro esquema aqui, outras coisas aqui, esse leão ainda tem, o leão calvo né, todo mundo diz que é o leão calvo, mas vai crescer a juba do homem aqui e aí fica bacana. Vamos de novidade? Ó a novidade, Edsonzinho! E aí, vou atualizar viu? Atualizei! Ó, é a... O canal já tá no ar papai! É muito importante que você, além de se inscrever, você tem que ativar as notificações, eu vou ensinar pra você, se você tá pelo computador, você vai apertar aqui, aí vai aparecer aí ó, inscrito, depois de aparecer inscrito, você vai apertar aqui e depois aqui pai, mete aqui que é sucesso papai! Agora você, além de tá inscrito no chafudaria, você tá com as notificações ativadas, né papai? Porque tem que ter a resenha ativada aí no seu celular, porque sempre que eu mandar um vídeo novo, seu celular pita e é o Caiozinho lhe chamando, lhe convidando pra você chegar na resenha. Então, ativa as notificações, é muito importante. Ah, deixa eu ensinar aqui pra vocês também, como é que se inscreve se você estiver pelo celular. Oi galera, como é que é fácil se inscrever pelo celular? Deixa eu apertar aqui em inscrever-se, depois aqui ó, no sininho, isso aqui é muito importante. Clicou no sininho, apertou todas, tchau pai! Você receberá todas as notificações, aí sim, esse é o processo correto. Se liga, os 10 mil primeiros inscritos vão concorrer a um cap igual a esse aqui. Ei Caio, são quantos ganhadores? 20 pessoas das 10 mil vão concorrer a um cap desse aqui. Eu vou mandar deixar na sua casa, meu patrão, e olhe lá se não for eu mesmo que for deixar, dependendo da situação. Não vai prometer o que não vai cumprir. Caio, agora me responda! Eu quero saber! Você não tá nem doido de apagar os vídeos do chafudaria não, né Caio? Não galera, não vou apagar os vídeos do chafudaria, sempre que você tiver saudade. Hoje eu quero assistir os vídeos antigos do chafudaria. É só vir pro canal, não vou apagar nada, relaxa, calma. Caio, e nesse teu canal novo? Vai ter futebol, Caio? Tu sabe, né babai? Tu sabe que vai ter futebol, papai? Ei pai, se tem Caio, tem futebol, pai. Agora vai ser um futebol do meu jeito. Tu sabe o que eu quero dizer pra você orar, né babai? Caio, gostei muito da sequência de gamers que você fez aqui no canal, no mês passado. Vai ter gamers no canal novo? Vai! Vai ter gamers no canal novo também, não vai ter em grande frequência. Toda semana vai ter um conteúdo, não. Mas vai ter o Caiozinho se aventurando em algum jogo lá de Playstation, de Xbox, de Xbox, de Nintendo, de computador, CSGO, GTA, Futebol, FIFA. Meu filho, o que der o homem vai jogar. Caio, uma coisa que eu não entendi foi a frequência do canal novo. Como é que vai ser? A partir do dia 12 que vai ser a minha estreia, eu vou fazer um vídeo do dia 12 até o dia 30 de abril. Um vídeo todo dia. É o aquecimento do Caiozinho. Um vídeozinho de boa, nem muito curto, nem muito longo, né? Meio termo, porque meio termo é bom. E aí, em maio, a gente começa... Caiozinho profissional. Aí, ó. Caiozinho profissional. Até o celular... A Alexa fala sozinha. E aí, em maio, a programação do canal começa de vez, né? Vou estar marraquecido. Já vou estar calibrado. Já vou estar naquele jeito. Aí ser bom. Aí ser bom o negócio. Eu estou empolgado. Entendi, entendi, Caio. Abrir o vídeo todo dia. Quando chegar em maio, a frequência vai diminuir. E vai ter, né, mais qualidade nos vídeos. Entendi. Mas qual vai ser a programação, Caio? Quando chegar em maio, vai ter dia certo de postagem? Não, não me diga nem isso. Não é negócio de dia certo de postagem, não. Não, vamos de boa. Vamos tranquilo. Vamos natural. Ó, o negócio é deixar acontecer naturalmente. Eu só vou fazer vídeo todo dia em abril. Que é pra aquecer. Eu já estou dizendo. É só pra aquecer. Calma. Não adianta também dizer... Não, vai ser vídeo todo dia pra sempre. Porque eu sei que eu não vou cumprir. Mas eu me conheço. Aqui já está dizendo tudo. Sou correria, mas também sou vagabundo. Mas calma. Vamos com calma. Vamos direitinho. Pra não errar. Ô, senhor. Abençoe esse canal novo, senhor. Avante, avante, avante. E vai dar certo. Vai dar certo esse canal novo. Tô sentindo... Olha, ó. Tô sentindo aqui já aqui, ó. Olha, ó. Olha, ó. As vibrações positivas aqui. Já, olha. Só rondando aqui as vibrações positivas. Fala minha nossa senhora. Queria ir a cair aqui pra resenha dar uma série. Enfim, galera. Espero que vocês se inscrevam aí. Se inscreve no canal. Primeiro link da descrição. Por favor, se inscreve. Chama a galera pra se inscrever. Me ajude, pô. Me ajude que eu lhe ajudo, véi. Ei. Vamos fazer o seguinte. Faz um conteúdozinho aí na hora que você for se inscrever. Faz um print. Faz um vídeo. Faz uma gracinha. Uma dancinha se inscrevendo. Pronto. Faz uma dancinha se inscrevendo. E me marca lá no meu Instagram. Que é esse aqui, ó. Eu vou repostar. Você vai ficar famoso. Pronto. Você eu ganho. Você ganha também. Ah, tem uma mão que leva a outra. Vai, se inscreve lá, viu? Tamo junto. Não, é ideia boa isso aí, né? Macho, eu só tenho ideia boa. Você vai ficar famoso. Tô dizendo. Eu sou engajado, macho. Tamo junto. É nóis. Amanhã tem vídeo, viu? Amanhã o vídeo é mais rápido, viu? Domingo, né? Domingo eu vou ficar de boa. Domingo junto. Vamos embora, viu? Já se inscreveu, né, no canal? Tem certeza? Tem certeza que se inscreveu. Eu vou confiar. Se inscreveu, não. Não, falando sério. Se inscreveu, não se inscreveu. Macho, é muito importante pra mim. Se inscreve aí, velho. É o projeto que eu tô dando a vida, meu. Tô dando lugar mesmo. Se inscreve aí, velho. Viu? Macho. Enfim. Se inscreve se quiser também. É, também que eu não vou ficar adulando ninguém também aqui, né? Vou ficar adulando ninguém, meu pato. Se inscreve se tu quiser, seu fila da... Tô brincando, viu? Se inscreve, viu?